E vamos começar o vídeo aqui, ó. Priscila Drag, belíssima, pela primeira vez que eu vim aqui em Porto Feliz. Quem nasce em Porto Feliz é o quê? Feliz. Quem nasce em Campinas é o quê? Viado. Né? E aqui vocês estão vendo o palco, é a festa do time União, aqui da cidade, de 101 anos, que é o time aqui, local maravilhoso, e a gente participou de uma festa incrível, uma plateia animatória! Faz barulho, quem gostou? Obrigado, gente! Tia! Tia! Tia!